Fala amantes do cavalo, tudo bem com vocês? Praxedes Lima, mais uma vez tentando ensinar um pouquinho e aprendendo muito com vocês a cada dia que passa. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não faz parte da nossa comunidade gratuita amantes do cavalo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube, deixa seu like e segue a gente também aí no Instagram, tá certo? Bom pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco do cavaleiro, os vídeos a seguir eu vou falar um pouco do cavaleiro, que a gente fala só de cavalo, cavalo, cavalo e a gente não fala da pessoa que está em cima, tá certo? Vamos fazer uns vídeos, alguns vídeos daqui pra frente para ensinar o cavaleiro, tá certo? Daí aproveitando esse vídeo eu gostaria de mandar um abraço para minha amiga Rayane e Gabi, fazer um pedido especial para vocês seguirem essa garota, eu vou deixar o canal dela aqui no título desse vídeo, ela vai lá e segue, a mulher é estourada nas vaquejadas, tá certo? Conto com vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou iniciar pela postura de montar a cavalo. A postura de montar a cavalo é uma postura milenar, muito antiga, através da postura de se montar a cavalo, foi tirada também uma postura, tá certo? De uma arte marcial chamada de Karate, que é a postura Kibadashi. É a mesma postura que você usa na arte, é a mesma postura que você usa para montar o cavalo, tá certo? Eu vou fazer essa postura aqui no chão e vocês vão ver, tá certo? Como é essa postura feita aqui do chão, para que quando você chegar em cima do cavalo, você tente usar a postura, ok? Vou fazer de frente pessoal, abrir um pouco as pernas, como se coubesse um cavalo aqui dentro e flexionar os joelhos, tá certo? Olha, lembrando, aqui fica as rédeas. Lembrando que os meus pés ficam paralelos para frente, tá certo? Essa é a postura Kibadashi usada para se montar no cavalo, ok? Vou fazer de lado, ó. Flexionar as pernas e mantenho a minha coluna reta. Os braços colados aqui no corpo, tá certo pessoal? Essa é a postura, ok? Que você monta a cavalo, ok? E no Karate é chamado postura de Kibadashi. Agora eu vou montar e mostrar outras posturas, outras ações que você precisa fazer quando você tiver montado o seu cavalo. Principalmente você que está iniciando. Por que você tem que fazer da forma correta? Porque quando se faz da forma correta, a gente aprende a montar futuramente da forma correta, ok? Vamos lá? Bom pessoal, hoje um aluno me impediu, falou assim, professor, o senhor em todos os vídeos, o senhor fala de o que tem que fazer, o passo 1, passo 2, passo 3, o que eu tenho que fazer para o meu cavalo parar. Ensina também outras manobras, como eu me posiciono em cima da cela, por exemplo, para girar o meu cavalo, para fazer um arco reverso, ou então para movimentar a paleta do meu cavalo. Então hoje nós vamos falar exatamente disso, tá certo? Olha só pessoal, a postura, todo mundo sabe que é essa, tá certo? Mantenha o corpo reto em cima da cela. Os braços, eles precisam ficar, ok? Eles precisam ficar colados no corpo. Você não pode mexer o seu corpo, você não pode fazer isso. Exemplo, quando você for colocar o seu cavalo para o lado, tem muita gente que faz isso, para lá e para cá. Não pode fazer, tá certo? Os movimentos para você mexer o seu cavalo para um lado e para o outro, tem que ser desse jeito aqui pessoal. Presta atenção, você veja, quando eu vou botar o meu cavalo para o lado esquerdo, ok? Eu pressiono a minha perna direita, ok? Empurrando o meu cavalo para ali. Consequentemente, preste atenção, a minha mão, ela não pode fazer isso. Não pode cruzar essa linha aqui em cima, tá certo? Então, mantenho meus braços aonde eu estou e eu pressiono a perna, ok? Para o lado, empurrando o meu cavalo para o lado que eu quero ir. Isso são básicos para você que está iniciando agora, para você que não sabe colocar, não sabe se portar em cima da cela, para botar um cavalo, para movimentar a paleta de um cavalo de um lado para o outro, tá ok? Então, vamos mais uma vez. Olha só, peguei as rédeas do meu cavalo, a mão baixa, vou botar o meu cavalo para a esquerda. O que é que eu vou fazer? Encostar essa rédea de fora, ok? Manter o meu corpo ereto e pressionar essa perna, empurrando o meu cavalo para lá, ok? Vamos lá. Preste atenção, é muito simples, primeiro a batata da perna. Se o meu cavalo não for, ok? Aí eu encosto a espora. Isso é muito simples. Para o outro lado, pessoal, você veja que eu movimento o cavalo, você quase não percebe que eu estou me movimentando em cima da cela. Entenderam? Você quase não percebe. Eu vou para cá para você ver. Olha, estou aqui, vou movimentar o meu cavalo para a esquerda. Você quase não percebe. Você quase não percebe. Por quê? Porque eu estou fazendo da forma correta, ok? Eu não estou puxando o meu cavalo assim, eu não estou puxando o meu cavalo assim fazendo isso, não. Mas, quando você estiver montado, procura movimentos sutis. Olha só, eu vou botar o meu cavalo para a esquerda. Você quase não percebe. Observe que eu estou em cima da cela, sentado na cela e eu empurro na perna e empurro, dá um toque sutil. Meu cavalo, quase você não percebe que eu estou mexendo as rédeas. Para um lado e para o outro, usando o corpo e usando a perna. Usando o corpo como para as rédeas? Porque eu estou pressionando a minha perna esquerda para fazer o meu cavalo ir para a direita. E eu pressiono a minha perna direita para fazer o meu cavalo vir para a esquerda. E uso essa rédea de fora com um toque sutil. Olha só. Observe, vocês não podem observar, pessoal, mas essa mão, esses dedos trabalham empurrando o meu cavalo para um lado e empurrando o meu cavalo para o outro. Ok? Se você for, presta atenção, se você for treinar o seu cavalo para movimentar-se rápido de um lado para o outro, o que é que você vai fazer? O corpo, você usa a mesma coisa. O movimento, se for você fazer um movimento rápido, você usa da mesma forma. Só que tem um porém. Você precisa liberar o lado que o cavalo vai. Se eu vou botar o meu cavalo rápido e ele vai ter que voltar, eu preciso fazer um pêndulo em cima do cavalo. Um pêndulo. Eu não sei se você já prestou atenção, as celas de apartação, elas são... Elas são redondas em cima como um tambor. Por que será que essa cela é redonda como um tambor? Para você fazer esse movimento, deslizar em cima da cela, para ajudar o seu cavalo a ir para um lado e ajudar o seu cavalo a ir para o outro. Ok? Eu não estou dizendo que para você botar o seu cavalo para lá, você vai ter que botar o corpo para cá, não. Mas você vai fazer um pêndulo para ajudar o seu cavalo. Está certo? Quando você monta legal, você ajuda o seu cavalo em todas as formas. É diferente. Se eu vou botar o meu cavalo rápido para cá e o meu cavalo rápido para cá e eu faço isso com o corpo, puxando o meu cavalo para cá, eu estou tirando o meu cavalo de ação. Está certo? Então, eu falei em outros vídeos e vou falar novamente. Se eu coloco o meu cavalo para a esquerda, para a direita, eu preciso liberar essa perna e liberar um pouco o peso para o meu cavalo fazer esse movimento mais rápido para cá. O que é que eu vou fazer? Olha, deslocar o corpo um pouco para a esquerda e colocar o meu cavalo para a direita. Você veja bem que eu estou empurrando o meu cavalo com essa perna. Se eu fizer essa manobra diferente, o que é que eu vou estar fazendo? Se eu fizer isso para botar o meu cavalo para cá, qual é a perna que eu estou pressionando? Observe que quando eu faço... Observe que quando eu faço isso, eu pressiono essa perna. Então, eu estou confundindo a mente do meu cavalo. Eu estou querendo que o meu cavalo vá para lá, mas eu estou flexionando, eu estou apertando essa perna, ou seja, que o meu cavalo está acostumado a ir para lá. Vocês estão entendendo? Então, é muito errado quando você faz isso, porque você pressiona essa perna. Você puxa a regra, mas dá o comando de perna para o cavalo ir para aquele lado. Isso é muito errado. Se eu quero que o meu cavalo vá para lá, eu fazer isso, estou errado, porque eu estou dando o corpo, no intuito de ajudar o cavalo, eu estou atrapalhando. Porque eu ensinei todo o tempo o meu cavalo, eu pressionar essa perna e ele ir para aquele lado. Pressionar essa outra perna, está certo? E o meu cavalo ir para esse outro lado. Então, se eu faço isso e pressiono essa perna para o meu cavalo ir para a direita, eu estou totalmente errado. Observe como é que você vai fazer. Eu vou colocar o meu cavalo para a esquerda, eu vou usar essa perna, está certo? E liberar essa. Então, eu vou inclinar o meu corpo um pouquinho para o lado esquerdo, está certo? Um pouquinho só, com isso eu dou a perna certa, no comando certo da perna para o cavalo ir para a direita, para o cavalo ir para a esquerda. Olha só, vamos lá, vim para cá, botei meu cavalo para cá, quero que ele volte para o outro lado, inclina um pouquinho para o lado e bota o meu cavalo para cá. Com isso, eu estou fazendo o certo, está certo? Olha só, novamente, você não percebe, mas eu inclinei o corpo levemente um pouquinho. Com isso, eu faço com que o meu cavalo se desloque rápido para um lado e se desloque rápido para o outro. Você não percebe? Mas eu descolo o corpo um pouquinho para o lado, empurrando o meu cavalo para lá. Descolo um pouquinho para o lado, empurrando o meu cavalo para cá. Praxedes, eu não vou cair? Não, você não vai cair. Você cair se você fizesse isso para cá e você jogasse o seu cavalo para lá, aí sim você poderia desequilibrar. Mas eu desloco o corpo apenas um pouco para deixar o meu cavalo leve para fazer o movimento para cá. Isso são movimentos que você precisa aprender em cima de um cavalo, treinar bastante para você facilitar a manobra do seu cavalo. Ok? Olha só, para a esquerda, você quase não vê. Para a direita, para a esquerda, você vê que eu faço um pêndulo com o meu corpo. Quando eu tiro o corpo um pouquinho para a direita, para a esquerda, eu libero totalmente o meu cavalo para a direita. Se eu libero um pouco, o corpo um pouquinho para a direita, eu libero o meu cavalo totalmente para a esquerda. Vou botar o cavalo bem de frente para vocês verem. Olha só, não é aquele pêndulo, entendeu? Você só tem que ajudar o cavalo com o corpo, isso é muito simples. Vou botar o meu cavalo para a esquerda, olha o pêndulo que eu faço, certo? A minha bunda está movimentando em cima da sela. O cavalo sente isso, sente a pressão da minha perna também. Para aquele lado, vou fazer isso. A minha perna aqui, empurrando o meu cavalo para lá com essa perna aqui livre. Vou para aquele lado, vou fazer isso. Essa perna já fechou e essa perna vai para aquele lado. Proxedes, eu não posso ficar em cima da sela somente movimentando perna. Você pode, mas você vai ficar aquela estaca, aquela montaria feia, aquela estaca em cima, como se fosse uma estaca em cima do cavalo. Então você tem que ter esse jogo de cintura, vamos dizer, para ajudar o teu cavalo nas manobras. Tá certo, pessoal? É uma dica muito importante. Demorei, mas eu tenho certeza que todos vocês aprenderam, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Um abraço muito forte, ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E nos próximos vídeos daqui para frente, nós vamos falar sempre, vamos falar um pouco mais sobre o cavalheiro. Eu falo muito de como domar cavalo, domar cavalo, domar cavalo. E eu não ensino nada para as pessoas se desenvolverem em cima. Então, a partir de hoje, vamos fazer uma série de vídeo ensinando você algumas técnicas para ajudar o seu cavalo a trabalhar. Tá certo? Tá certo. Um abraço muito forte e até o próximo vídeo, se Deus quiser.